A Câmara de Vereadores de Santa Maria realiza a sessão plenária ordinária às 10 horas da manhã desta quinta-feira, 30 de julho, no plenário Coronel Valença. Na ordem do dia, os vereadores votam dois projetos de lei. O primeiro projeto é um projeto de lei substitutivo, que estabelece o prazo de validade das credenciais de estacionamento reservados aos idosos e a de autoria do vereador Juliano Soares. Já o segundo projeto proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas municipais incompletas e a de autoria dos vereadores Luciano Guerra e Marion Mortari. Também, na ordem do dia da sessão desta quinta, os vereadores votam duas moções. A primeira, moção de congratulações à Patrulha Tático Móvel do primeiro regimento de polícia montada e é de autoria dos vereadores Wanderlei Araújo, João Ricardo Vargas e Maria Aparecida Brizola. Já a segunda moção é uma moção de apoio aos professores municipais pela dedicação ao auxílio às famílias e alunos da rede municipal de ensino e é de autoria da vereadora Lucie Duartes. Os vereadores votam também a formação de comissão especial com o objetivo de estudar a criação de alternativas para fomentar a economia local. Essa solicitação é de autoria do vereador Luciano Guerra. Também, na ordem do dia da sessão desta quinta-feira, os vereadores votam a inserção nos anais da Câmara de Vereadores de Santa Maria do artigo da jornalista Caruelen Dias, intitulado Tereza sonhava por todos nós. Esse artigo foi veiculado na edição do dia 24 de julho de 2020 do jornal Diário de Santa Maria. Essa solicitação de inserção nos anais da Casa Legislativa é de autoria do vereador Jorge Trindade. Você pode acompanhar a sessão através do canal aberto 18.2 e também através do canal da TV Câmara no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Fique ligado na tela da cidadania.